Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Estou aqui no Terminal Vila Velha Às 9 horas da noite Desta segunda-feira, dia 13 De março de 2017 Acabo de vir Da clínica Cliviv Que localiza-se na praia de Itaparica Antes disso estive no Hospital Evangelico Em Vila Velha também Para exame de vista Vou ter que fazer cirurgia de catarata E agora estou no Terminal de Vila Velha Me preparando para pegar o ônibus Laranjeiras 507 507 do bairro Laranjeiras De onde vou pegar mais um ônibus Em direção à Serra Sede Então são 9 horas da noite Estou aqui no Terminal de Vila Velha É isso Para fazer essa conexão Você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br paulomaciel.br Fique sabendo dessas informações Até mesmo pessoais Do titular do blog Titular do Facebook Um abraço a todos vocês A paz do Senhor Jesus Cristo Que dê tudo certo na minha viagem A partir do momento Em que eu vou fazer Essa baldeação Daqui de Vila Velha Para a Serra e da Serra Para a Colatina Durante a noite E quem sabe De sá Madrugada Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel Da Rádio A paz Do Senhor Jesus Cristo